Eu nasci, com propósito de te amar Como que o mundo pare de girar Eu não vou parar, desafio e vamos superar Mas eu sei que a mão e a língua tá na tua boca Será que eu te deixo louca? Desolho fechado, localiza onde está a tua boca Eu estou apaixonado, por favor, emana-niva não me boa Se me deseja, posso te abraçar e te beijar Mas eu vou ao beijar O que é que o mundo te fala, tu és a minha escola Eu jamais vou te trocar pra outra mulher Pois eu sei que tu não és uma qualquer Meu melhor presente do mundo e é você Dá pro fato que sem ti não sou ninguém Eu jamais vou te trocar pra outra mulher Pois eu sei que tu não és uma qualquer Meu melhor presente do mundo e é você Dá pro fato que sem ti não sou ninguém A minha mente só sou letra, eu sou nome Pele de chocolate, sabor da noni Baby, todo dia eu tô te amar, ei Pra mim tu és de açúcar, tá me adosar, ei E te trocar, hum, hum, baby esquece Sei que nunca vou falar pra ti se eu soubesse Não tenha medo, eu sou blackface Já vi muitas, mas sou tu quem me convence Estar contigo para sempre é o que eu espero Não tem mais nada, baby, eu tô a ser sincero Baby, seu é raro, começo mais do zero Baby, vou te amar, ei, isso é para sempre Acredita, mana moça Quem promete e cumpre Essa é a minha escola Beleza, não se compare Desse o corpo de viola Desse o corpo de viola Eu jamais vou te trocar pra outra mulher Pois eu sei que tu não és uma qualquer Me melhor presento o mundo e é você Me melhor presento o mundo e é você Eu já vou te trocar pra outra mulher Pois eu sei que tu não és uma qualquer Meu melhor presente é o mundo e é você Dá pro fato que senti na sua única Eu jamais vou te trocar pra outra mulher Pois eu sei que tu não és uma qualquer Meu melhor presente é o mundo e é você Dá pro fato que senti na sua única Eu jamais vou te trocar pra outra mulher